Bom dia meus queridos, Paloma da PK Escola Canina, segue vídeozinho do passeio que eu fiz com o Lucky, ele tá bem melhor na rua, bem melhor no passeio e segue também o vídeo com o som aí e as situações que eu passo e que vocês passam também todos os dias, certo? Então força na peruca, foco nos objetivos e bora construir esse relacionamento bacana, ok? Beijoca, até o próximo vídeo. Bom dia, vídeozinho do Lucky, que puxava no passeio, né Lucky? Ó, que delícia, que delícia de rolê. Vamos até a passa, ver outros cachorros. Ó lá, devagar, Lucky, ó, toquinho, olha que maravilha, delícia. Estamos chegando perto da praça, ele já sabe, ah, ele já sabe o caminho, ele puxa. Não, pode ser que eu passe batido pela praça, passe reto, certo? O passeio tem que ser assim, ó, qualidade, devagar, lalã, isso. Bora, chate, vai, piquinho, isso. Bom, por mais que seja associado, não é pra ir cheirando as pessoas, tem pessoas que não querem, certo? Tá chegando na praça pra varia, tem cachorro solto com a guia na boca, que maravilha. Não. Bom dia. Bom dia, não. Deixa eu ver aqui. Nunca obedece quando precisa. Estão chegando. Vinha frouxa. Bora. Vem, legal. Passei. E aí eu deixo ele passear. Né, bonitão. Você vai fazer um xixi? Não. Vai comer, mato, vem. Bora. Não sabemos o que tem no mato, né? Meia hora já tá. Certo. Tinha uns 40 anos. 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 Não deixa não, moço Não deixa não, por favor Ele tá em treinamento, é sério Bom dia Impressionante como as pessoas não sabem o que fazer Ou não entendem quando você solicita Vocês também passam por isso todos os dias Então quando a pessoa fala Olha, por favor, não deixa cheirar Não deixa vir em cima Peça com educação, com sorriso no rosto Mas insista Porque às vezes as pessoas não entendem não Oxi